Bem, voltamos falando com ela, Simone Oliveira, que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um homem de 47 anos foi preso, suspeito de envolvimento no desvio de uma carga de cerca de duas toneladas de ferro nióbio, avaliadas em mais de R$ 400 mil. A investigação começou após o desvio de carga que havia sido carregada numa siderúrgica na BR-262, em Araxá. Conforme a polícia, a ação da quadrilha consiste em simular um roubo, com o envolvimento direto do motorista responsável pelo transporte da carga. O motorista faz um falso boletim de ocorrência, notificando que foi vítima de roubo, para depois o grupo desviar a carga e revender para receptadores do material. Em Formiga, cinco ocupantes de um carro, entre eles uma criança de 5 anos, ficaram feridos num acidente na BR-354. Duas das vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelo corpo de bombeiros. O motorista da carreta não se feriu. Segundo informações do corpo de bombeiros, as vítimas eram quatro adultos e o menino de 5 anos. As causas do acidente não foram divulgadas. Ainda em Formiga, após denúncia, a Polícia Militar de Meio Ambiente encontrou cães em situação de maus tratos. Um homem de 35 anos foi multado e detido. No quintal do imóvel, foi observado que havia uma cadela impedindo a livre movimentação do animal. Um outro animal apresentava lesões pelo corpo. Os cães estavam sem higiene local e não havia alimentação disponível. Em Iguatama, um homem de 38 anos suspeito de furtar 29 cabeças de gado de uma fazenda foi preso. O suspeito estava foragido desde abril deste ano. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem já tem histórico criminal e é apontado como um dos principais envolvidos em furtos de gado na região. Em Lagoa da Prata, a Polícia Militar registrou um crime de feminicídio. O companheiro da vítima teria estrangulado a mulher até a morte após ela confessar um caso extraconjugal. O suspeito alegou à polícia que ficou muito nervoso e que ela tentou sair do veículo, mas ele a puxou de volta pelos cabelos e estrangulou a vítima com um mata-leão e fugiu. Uma vizinha encontrou o corpo e acionou a polícia e o SAMU que constatou o óbito. O casal tem quatro filhos. Em Bambuí, a Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu denúncia anônima e compareceu a uma fazenda onde estaria ocorrendo a prática ilegal de rinha de galos, além de maus tratos a animais domésticos. No local, os policiais localizaram uma espingarda e munições, além de 14 galos que eram mantidos em pequenos viveiros individuais, sem a disposição de água ou comida. Os animais apresentavam múltiplas lesões e mutilações. O homem foi multado em R$ 2.639,85. Em Campestre, no sul de Minas, um homem de 77 anos morreu após ser atropelado e arrastado por cerca de 30 metros. O motorista de 60 anos foi preso. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro que atropelou a vítima chegou a parar o carro, mas depois fugiu, sem prestar socorro. O motorista foi preso por omissão de socorro. Simone Oliveira para o Jornal da Onda. Até a próxima.